Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. Esse é o clima pra mais uma transmissão. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem aqui pro gramado. Você que tá acompanhando esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Aqui no estádio do Maracanã, do estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Leia Oliveira que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Coitado do goleiro, bateu muito bem. O goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Categoria. Que frieza pra bater esse pênalti, hein? Um a um. Cara, tem que ter frieza, tem que ter experiência, tem que ter inteligência. O goleiro não se mexeu, jogou na mão dele. Será que ele viu o goleiro indo pro outro lado pra deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Ateu em cima do goleiro! Chitou fraco no meio do gol. Vai querer o quê? Perdeu o pênalti, pô. 120 minutos pra perder nos pênaltis. Dói demais! Até a próxima, gente!